Bom dia galera, aqui nessa árvore aqui, o nome dela é Pé de Murta, tá cheio de abelha africana, que ela tá fazendo barulho, barulho, igual um ventilador, de tanta abelha, aqui ó, 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 o barulho tá fazendo, opa, tá tudo pegando néctar, dessa árvore, ó, muita coisa mesmo, é um barulho, igual um barulho de um ventilador ligado, Alô pessoal, um abraço hein, até a próxima que eu fizer.